Mandei pra o Tik Tok e outras redes sociais Está no Face, no Youtube e mais de mil canais No palco MP3 é a primeira música do CD Saudade em mim não cabe Será que você sabe Que tudo isso representa a falta de você Saudade em mim não cabe Será que você sabe Que tudo isso representa a falta de você Nem você mesma sabe o quanto mal você Me fez Só você pode restaurar meus sonhos outra vez Estou perdido procurando um jeito de me achar Isso só vai acontecer se um dia eu lhe encontrar Só de pensar que você pode estar com outro alguém O sonho morre da vontade de morrer também A sensação é que por dentro estou desmoronando Saudade em mim não cabe Será que você sabe Que quando canto é pra poder dizer que estou chorando Saudade em mim não cabe Será que você sabe Será que você sabe Que quando canto é pra poder dizer que estou chorando Nem você mesma sabe Nem você mesma sabe o quanto mal você me fez Só você pode restaurar meus sonhos outra vez Estou perdido procurando um jeito de me achar Isso só vai acontecer Isso só vai acontecer se um dia eu lhe encontrar Nem você mesma sabe o quanto mal você me fez Só você pode restaurar meus sonhos outra vez Estou perdido procurando um jeito de me achar Isso só vai acontecer se um dia eu lhe encontrar Obrigado por assistir Obrigado por assistir